Batacaba pra merrar Chaves Festa da putaria Bem vindo pessoal a festa da vila E vamos apresentar as mogolices Caralho, caralho Mas o veado Kiko tem que ganhar É claro, toda razão Onde veado? Pera ai Eu já Fora, venha com isso porra Fora merda Sai me solta que eu não vou, solta Eu tenho medo do babau Ah, deixa de putaria que eu vou logo Sua puta Sai viado que eu vou Eu vou começar Sai daqui sua ego, ok? Eu que vou começar logo Ô trepo sai de cima caralho Ah, deixa de conversa sua piolinha Pera ai seus caralho Vão dar o colher no canto, vão Primeiro o veado do Kiko vai fazer uma poena pra puta da mãe dele E vamos começar essa porra logo Eu vou apresentar meu cu Eu vou apresentar meu cu tá fudido Olha só, o cu do Chaves tá desse tamanho Sim, sim, mas antes de ter corretado Que porra Mas o cu do teu pai é maior O que foi? É que meu pau caiu Cadê? 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 Pois é Vamos começar com o Kiko e depois outro E depois o meu cu tá fudido É, ai É, vai lá, vem, vem, vem Ê É, vai lá, vem É, vai lá, vem, vem Da não É, mas Que porteria Sai, tá em de bzwolic, lágros, Ifyate O meu cu tá fudido Por uma rola bem grossa O culpado é o Kiko E deixa de moído E vem botar no meu toba O meu cu tá fudido Por uma rola bem grossa O culpado é o Kiko Deixa de moído E vem botar no meu toba Bravo Chaves, bravo E não, deixa de cobrar Com mais 50 ofensas Ah, narcos Ei, vai, Tulinha Vem tu logo agora, vem É com todo prazer Que falarei para vocês Que putaria Chiquinha, Chiquinha Você pega na minha E balança todo dia Mas que putaria Vai e aplaude Caralho, caralho Massa, massa, massa Vamos dar um cu Ei, toca a blusa amarela Chaves e a blusa amarela Essa coisa especial para o nosso amigo É liga o vacante Tá aí perdendo o canal Ah, tá bom Ei, 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 passou O fuleira vai tocar Carlos Calma Ele vai tocar Carlos Alexandre Alexandre E dois Aí, caralho Pegou o ritmo Vai É, acabou a fuleiragem Vamos embora Seus éguas Ah Outro Bota a cabra Para derrar Bebebe Na chogueira É, acabou a fuleira